Tirar o casaquinho. Eu vou fazer assim, eu escolhi uma mensagem de hoje, né? Eu vou fazer pra você. Ai, que linda! Ai, que ousadia, né? Enquanto você toma o seu café, eu vou falar a respeito de coragem, né? A coragem, e ela é uma mulher corajosa, não consiste em arriscar sem medo, ao contrário. É preciso estar convicto do que se quer pra se ter coragem de agir. Coragem também não se traduz por agressividade ou atitudes intempestivas. Na verdade, a coragem tem no seu bojo virtudes como serenidade, paciência, amabilidade e principalmente solidariedade. Pra entender melhor, nós podemos classificar a coragem em vários tipos. A coragem física, pra enfrentar situações de perigo que coloquem a sua vida em risco. Coragem de convicção, não ter medo de aceitar e propagar as suas crenças, né? Coragem moral, que é aquela capaz de fazer você optar pelo que é ético e justo, mesmo contrariando pessoas influentes ou até mesmo o seu círculo de amizades. E a coragem solidária, é a coragem de se envolver com as necessidades, olhar pro outro. Isso mesmo, amar ao próximo, requer muita coragem. Existe ainda a coragem emocional, né? Que essa a gente lida todo dia pra lidar com as circunstâncias dolorosas e adversas da vida. A coragem de criar sem medo de inovar, de quebrar a rotina, de mudar a maneira de ver as coisas. E o mais elevado grau de coragem, é a coragem de perdoar. Essa coragem, difícil de ser encontrada em qualquer pessoa. Dar a outra face pro inimigo, é um ato que requer coragem e amadurecimento. E aí eu te pergunto, conhecendo hoje Bárbara mais de pertinho, como eu tive a oportunidade de levá-la na sua casa. Você se considera uma pessoa de coragem? Corra da menina, porque viver em si já é um ato de uma senhora coragem. E é com coragem que eu queria lhe dizer que eu lhe admiro muito e te agradecer por ter vindo aqui. Parabéns. Obrigada, adorei. Obrigada. Obrigada. Vai com Deus. Volto já, volto já, volto já. Muito bom ter você. Estava ultra bem.